Fala galerinha, tudo bem com vocês? Tio Guizinho na área pessoal E hoje o Tio Guizinho vai falar sobre como foi Ir para a salinha Na Irlanda Ai papai Nesse vídeo pessoal eu vou contar para você uma experiência que eu tive Há mais ou menos 6 anos atrás Quando eu fui tentar entrar Na Irlandinha E fui para a salinha Então se você está interessado nesse assunto, Pequitito, não me conhece Não é inscrito no canal Já se inscreve no canal também Não esquece de acionar o sininho E lembre-se pessoal, se você precisar de seguro Viagem, passagens, curso de inglês Tudo que você imaginar, chip de celular Tem vários links aqui embaixo Hospedagem e etc e tal E toda vez que você comprar algo ali, vai me ajudar Vou ganhar aqueles 50 centavos e vai ajudar esse canal a crescer Beleza Pequititos? Chega de delongas e bora lá para o vídeo Então pessoal, mais ou menos 6 anos atrás Vou começar desde o comecinho Rapidinho assim para vocês entenderem Eu fui morar na Irlanda fazer intercâmbio Eu fiquei um ano lá na Irlanda Naquela época o intercâmbio dava direito a um ano E eu estava procurando a minha documentação para fazer a minha cidadania italiana E a minha assessora falou Gui, estava acabando o meu ano de Irlanda Eu não queria renovar o meu curso E ela falou Mais 30 dias e a sua documentação está ok Está pronta Eu falei, então tá bom Então eu vou aproveitar a minha passagem de volta ao Brasil Um ano depois que eu tinha a passagem de volta Vou para o Brasil Ficar com a minha mãe lá um mês E depois eu vou direto para a Itália Faço minha cidadania e depois volto para a Irlanda E assim eu fiz Chegando no Brasil Nada aconteceu do jeito que eu queria Já estava Eu já estava mais ou menos em uma média de 45 dias Eu estava no Brasil esperando E aí a minha assessora só não me enrolando Me enrolando, me enrolando e nada Como sempre, né? Que algumas assessorias fazem, né? Não todas Mas eu naquele momento estava indignado Porque eu estava perdendo dinheiro Estava deixando de ganhar dinheiro Porque eu morava na Irlanda Eu tinha um apartamento alugado no meu nome Eu tinha emprego me esperando Eu tinha tudo E eu não podia voltar para a Irlanda Resumidamente eu resolvi voltar para a Irlanda Porque um amigo meu, o Anderson Estava se casando com uma irlandesa Então eu usei aquilo como desculpa para voltar E pedi para ele Anderson, eu estou indo no seu casamento Ele realmente tinha me convidado, né? Eu falei, já que eu estou Vou para a Irlanda O que que eu pensei? Vou para a Irlanda Espero lá na Irlanda A minha documentação fica pronta Mais um meizinho Diz a minha assessora Eu fico lá na Irlanda Fazendo uns bicos Qualquer coisa lá E depois eu vou para a Itália Pedi uma carta convite ao Anderson Meu amigo Ele me enviou a carta convite Tudo bonitinho Eu fui com o dinheiro no bolso Tinha 3.500 euros Acho que se eu não me engano Na época no bolso E fui Chegando na imigração Fui parado Por um rapaz Na época era um rapaz Eu já fui parar tantas vezes na Irlanda Até com documentação Com passaporte italiano Que eu já nem lembro Mas foi um rapaz E começou a conversa Eu já fazia um ano que estava lá E eu não falava muito bem inglês, né? Porque eu tinha trabalhado Em muitos lugares como brasileiro Então não falava muito bem E ele começou a me perguntar E eu comecei a entregar a documentação para ele Não entendia muito bem que ele falava em italiano Em inglês Ele perguntou se tem dinheiro Eu falei Tenho Mas o que você veio fazer aqui? Eu falei Eu vim no casamento do meu amigo Etc e tal Mas o que você fazia aqui? Eu falei Eu estudei aqui Eu trabalhei aqui Mas você não pretende ficar aqui? Eu falei Não, eu vou ficar aqui no casamento do meu amigo E depois eu vou para a Itália Etc e tal E aí foi Resumindo que no final das conversas Ele não gostou muito da minha cara Me perguntou se você tem dinheiro Eu falei Tem Quanto você tem? Eu falei 3.500 euros Aí com você Eu falei Sim, aqui comigo Eu achei que eu estava deitando no dinheiro Eu falei Estou com 3 contas e meio Ele não vai encher o saco Ele perguntou De onde você tem tanto dinheiro assim? Eu falei Ué, eu morei um ano e meio aqui, né? Então é natural que eu tenha dinheiro Eu juntei dinheiro Estudei aqui durante um ano Etc e tal E aquela conversa começou a piorar Resumindo Eu fui para a salinha O camarada pegou o meu telefone Certo? Ele pediu que eu desbloqueasse o telefone Entregasse para ele E me deixou lá na salinha por um tempo E nisso tinha a carta convite do meu amigo, né? Avisando na carta convite Que eu não falava muito bem inglês Que eu estava indo para ficar na casa dele Que eu ia ficar na casa dele Não ia voltar para o meu endereço antigo, né? Porque senão eu ia descaracterizar realmente Supostamente ia ficar na casa dele E o que aconteceu? Eu fiquei ali uma meia hora mais ou menos Daqui a pouco apareceu o mesmo policial E perguntou Mas o que você veio fazer aqui? Eu tentando explicar Eu falei Mas eu estou falando Que eu vim no casamento do meu amigo Tá aqui Tá tal, tá tal E fazia perguntar Mas você vai ficar na casa dele? Onde é que o endereço dele? Eu falei O endereço tal E não sei o que Mas você vai ficar todos esses dias Esse tempo na casa dele? Onde é que você vai dormir? Você quer ficar lá? Eu vou ficar lá Ele é meu amigo Pô, não sei o que Tá tal, tal, tal Resumindo Ele pegou Ligou pro meu amigo Anderson Confirmou tudo O Anderson falou Não, ele vai ficar aqui na minha casa E etc e tal Todo esse tempo Não, vai ficar todo esse tempo aí na sua casa Sim, ele vai ficar todo esse tempo na minha casa E etc e tal Resumindo Ele saiu O policialzinho Saiu Daqui a pouco Demorou uns 15 minutos Eu estava lá Veio um outro policial Certo? Um outro cara Começou a fazer todas as perguntas novamente Aí eu falei Nossa, mas esse cara está perguntando tudo de novo? Aí comecei Eu percebi que ele estava tentando Ver se eu ia me contradizer No que eu falava E eu falei Não, é sempre isso Sempre isso Sempre isso Sempre isso Sempre aquilo Então eu não fugia Daquele assunto E aquilo estava se tornando cansativo Porque eu não falava bem inglês E aquilo estava demorando Passou uma hora Passou duas horas E o cara começou Mas o que você vai fazer depois? E que não sei o que Mas você não vai trabalhar? Eu falei Não, eu não vim aqui pra trabalhar Mas o que você vai fazer? Eu falei Ah, eu vou ficar aqui Você vai ficar na casa dele sem fazer nada? Eu falei Não, eu vou visitar Eu vou aproveitar Que eu passei um ano aqui Eu só estudei e trabalhei Não deu tempo de visitar Não deu nada Então o que eu vou fazer? Eu vou visitar um pouco Vou visitar as cidades por dentro da Irlanda Etc e tal E depois daqui duas semanas Eu vou pro Marrocos Daí depois do Marrocos Eu volto pra cá Depois de uma semana Eu vou pra Inglaterra E depois assim E assim e assim Aí eu fui contando pra ele Cadê essas passagens? Eu falei Não, eu vou comprar ainda Eu tô organizando Acabei de chegar Eu vim mais pro casamento dele Etc e tal Resumindo No final das contas Depois de muita briga Eu falei Cara, eu virava pra você Eu falei Nossa Eu vou ser devolvido Eles não vão deixar eu entrar nessa coisa E eu tinha conta no banco lá ainda Eu tinha tudo, né? Porque eu tava estudando ali ainda, né? Tipo, acabado meus estudos Mas eu tinha conta no banco Tinha vínculo com a Irlanda Então eu não sabia Se aquilo ali no momento Era uma coisa boa Ou uma coisa ruim E aí foi resumindo Umas duas horas Três horas depois O camarada falou Bem, tá ok Eu vou deixar você entrar Vou te dar um visto De duas semanas Certo? Como você falou pra mim Que daqui duas semanas Você pretende ir pro Marrocos E a hora que você voltar Do Marrocos A gente te dá outro visto Certo? Tá bom assim? Tá bom? Tá ótimo E nessa foi onde eu consegui Passar pela imigração Na segunda vez A primeira vez foi super tranquilo Eu tinha a carta da escola Eu fui pra estudar Fazer intercâmbio Tinha escola Tinha acomodação Tinha tudo Na segunda eles já não ficaram assim Ah, mas você já teve aqui E não sei o que Não sei o que Foi mó trampo Mó canseira Pra poder passar ali Foi uma dificuldade Uma das Das imigrações chatas Que tem aqui na Europa As principais são Irlanda e Inglaterra São as duas mais chatas Que tem realmente aqui De passar E uma dica Já que eu quero deixar pra vocês Também nesse vídeo, pessoal Não se contradiza Não fique Fique se contradizendo Errando as coisas Siga um padrão Fale sempre a verdade E vai embora Por isso que eu falo pra vocês Nunca fique tentando Inventar historinha Pra contar na imigração Porque quando você tá inventando Uma historinha Você vai se perder nela Agora quando você tem uma história Verídica Verdadeira Realmente vai acontecer A minha história Era verdadeira Eu estava indo Pro casamento do Anderson Eu ia ficar ali Um período Pra depois ir para a Itália E eu realmente Coração Queria ir pra Marrocos Então era já Uma coisa que eu queria Fazer de verdade Aí resumindo Pra não ficar muito grande Esse vídeo O que que eu fiz Eu peguei Entrei Falei Falei Bom eu tenho duas semanas aqui Vou ver o que eu vou fazer E nessa eu acabei arrumando emprego Como é arrumando emprego Eu falei Bom gente Aí eu falei Que a minha assessora A assessora falou Tua documentação vai demorar Mas não sei quantos dias Eu falei Que palhaçada Eu resumindo O que que eu fiz Eu fui lá Cumpri um curso de inglês Renovei o meu visto Como estudante E continuei trabalhando E fui lá Um pouco antes de vencer O meu visto Na segunda semana Fui na imigração Pra apresentar lá O curso que eu tinha comprado E pediu O visto de estudante Pra poder ficar E mesmo assim Até na própria imigração Imigração No dia que eu fui lá Fazer o GNB A mulher perguntou Ah mas você não Aqui no sistema Tá dizendo que você ia sair Pro Marrocos E tal O pessoal lá do aeroporto Tinha colocado tudo E escrito tudo O que eu falei E o que eu ia fazer E eu falei Ah sim Realmente eu ia Mas eu resolvi Ficar estudando Resolvi comprar um curso E vou continuar estudando E vou deixar essa viagem Pra depois Aí ela ficou assim Mas realmente Ela aprovou O meu visto Foi tranquilo Então pessoal Esse foi um pouco Da experiência Que eu passei lá Na salinha Foi a minha primeira vez E única na verdade Até o momento Depois disso Eu nunca mais passei Então Pra uma salinha Nunca precisei esperar Na salinha E passar aí Etc e tal Então todas as vezes Eu passei tranquilo Alguns questionários Mas foi super tranquilo Alguma vez Minha primeira vez Quando eu fui entrar na Irlanda Já como cidadão italiano Também me pararam Também me pararam Meia hora Na filinha lá A mulher olhou Cheirou Meu passaporte italiano Perguntou Como que eu consegui Onde eu fiz Faz quanto tempo Que eu tenho Fiz milhões de perguntas Achando que o passaporte Podia ser falso Mas resumindo Então não é que Só porque eu me tornei Um cidadão italiano As coisas se tornaram Mais fáceis pra mim Não foi tanto assim Em alguns lugares Até onde eu vou aqui Na União Europeia Quando você passa Na imigração O pessoal dá uma olhadinha O pessoal faz Caribocas Eles querem saber Se aquela documentação Ali não é falsa Se não tem nada De errado Então pessoal Tranquilidade Se você está certo Tá com tudo ok Não tem que se preocupar Beleza galera No próximo vídeo Eu vou fazer um vídeo De coisas que você Não deve fazer Na hora de passar Na imigração E a primeira dica Que eu já vou deixar Falar aqui pra vocês Que vai rolar lá No primeiro vídeo Não deixe o seu celular Sem bateria Achando que você É o espertão Que você vai chegar lá Ah beleza Vou deixar acabar a bateria Vou entregar pra ele Não vai ter bateria Ele não vai mexer Ele não vai nem não sei o que Não faça isso No próximo vídeo Eu vou te explicar por que Beleza galerinha Vou ficando por aqui E nos vemos no próximo vídeo